Fluminense no ataque, Washington recebe de Deco, ajeita e chuta para a defesa do Giovani. Deco briga e a bola sobra para Rodriguinho. Na cara do gol o Rodriguinho perdeu. A posição era legal. Carlinhos cruza. Washington de Peixinho para a boa defesa do Giovani. Até aí só dava Fluminense no ataque. Agora o cruzamento é do Conká. De mais longe o Rodriguinho pegou com muita força e muita precisão. Bonito gol do Rodriguinho. O jogo depois da chuva com o gramado meio enlameado. O Rodriguinho meteu lá na gaveta. Resultado que até então era excelente para o Fluminense como visitante, vencendo, mantendo a liderança. E aí a resposta do Grêmio Prudente. Bonita jogada do Adriano Pimenta. Ele meio que chutou, meio que cruzou e o Rafael defendeu. Olha o Rodriguinho de novo. Parece que ele só queria fazer gol difícil no jogo. Esse foi o mais fácil de todos. Condição legal depois do belo passe do Conká. Você vê que ele tem todo o tempo do mundo para escolher o canto. Chuta para a defesa do Giovani. Ajeitada do Washington. Marquinhos ainda teve tempo de parar a bola. Como jogou o Giovani nessa partida também. Olha como ele se projeta para fechar o ângulo. Defende com o joelho. Adriano Pimenta. Três jogadores do Grêmio Prudente sozinhos depois do cruzamento. E o Anderson Luiz perdeu. Olha onde vai começar a jogada do gol do empate. Bola roubada. O William recebe na direita e chuta cruzado. Um a um. Como sai gol assim no campeonato brasileiro. Saída de bola errada. O adversário rouba a bola. E aí você vê o chute cruzado do William. De novo a bola perdida. Do Mariano para o Vanderlei. Que chuta. Mas dessa vez para a boa defesa do Rafael. E ficou assim. Grêmio Prudente jogando em casa.